Olá, tudo bem? Olha, olha a receita que nós vamos fazer juntos hoje. É um escondidinho de frango, uma delícia! É um purê de batata com frango despial. Isso aqui tá uma delícia, cheio, tá muito bom. Já vai separar os ingredientes aí, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, já deixa aquele joinha se você já faz parte da nossa família Mil Artes. Compartilha nas suas redes sociais, me sigam no Instagram. Compartilha e vamos fazer a receita, anota aí os ingredientes e vamos fazer. Anota aí os ingredientes e vamos fazê-lo, purê, escondidinho, coloca o nome aí que você quiser. Vou colocar escondidinho de frango. Muito bom! Confira as outras receitas também. Eu tenho aqui uma colher de manteiga. Vou abaixar o fogo pra não queimar a manteiga. Você pode estar colocando uma colherinha de azeite que aí não queima, ó. Enquanto tá derretendo aqui, uma dica legal. Eu pego aqui, ó, uma colherinha de sal e de souro no leite, pra evitar que ele fique misturado na batata. Dou uma mexidinha. Eu tenho aqui, ó, alho. Eu coloco esse alho pra fritar na manteiga, que dá uns dois litros de alho, aproximadamente. É que eu faço outras receitas, aí eu coloco bastante temperos e vou usar. Ó, da cebola, o alho na manteiga, ó. O sal já está aqui no leite. Olha, que delícia. Isso aqui já sobe um cheirinho. Se você gostar de aqueles caldos de galinha, com a gotinha, você pode estar colocando também, que estou vendo, no leite, morno. Eu não vou colocar porque eu acho que não fica muito saudável, mas fica gostoso, viu? Aqui eu tenho seis batatas, dá aproximadamente um quilo. Eu descasquei, consegui e amassei. Isso aqui todo mundo sabe fazer, por isso que eu não mostrei. Minha batata está bem consistente, olha. Eu vou precisar de leite. Talvez eu precise até de mais. Esse copo aqui tem 200 ml. Eu cozinho a minha batata no vapor. Então ela fica sem água nenhuma. Eita! Ó. Ainda bem que minha mamãe está limpinha. Ó. Minha batata fica muito consistente. Quando você cozinha a batata na água, ela fica meio aguada. O purê não fica com uma consistência legal. Tenho outras receitas de escondidinho, com carne moída. Tenho também o... Qual receita, bebê? Que eu tenho com batata? Tem... Nhoque. O nhoque de batata. Que é muito gostoso. Ó. Isso aqui está um cheiro muito bom. Então está ficando... Batata gratinada. É. Tem a batata gratinada também ao forno. Então assim, ó. Tem outras receitas com batata. E tudo que a gente faz com batata fica uma delícia. Confira lá na playlist. Já deixa o joinha. Já se inscreva. Se você é novo no canal. Compartilha com seus amigos. Com quem você sabe que gosta de cozinhar. Com quem não gosta. Porque é uma receitinha rápida e simples de fazer. Ó. Eu tenho aqui 200 ml. Mas se houver necessidade, eu vou colocar mais. Eu acho que vai precisar. Porque a batata está bem consistente. Olha. Que delícia. Uma dica também, gente. Que eu não mostrei. É que quando eu estou cozinhando essa batata. Eu coloco uma folhinha de hortelã. Pode ser hortelã de carne moída. Para fazer carne moída. Ou pode ser hortelã comum. Existem dois tipos de hortelã. Se você tiver hortelã. Coloca que dá um sabor especial. Ó. Ó. Se você não tem problema com leite. Você não pode tomar o leite comum. Você pode estar fazendo com zero lactose. Também. Que não influencia em nada. Ó. Ó. O abscente. Porque é um purê mais consistente. Ó. É escondidinho. É um purê de frango. Agora eu vou estar reservando aqui. E vou fazer o frango. Eu já tenho aqui um peito de frango. Cozido. Ó. Deixa eu dar uma cozinhadinha. E eu já vou desligar. Não quero ir muito ralo também não. Aqui. Um peito de frango. Cozido. Cozinhei só na água. Sem sal. Sem nada. Coloquei um pouquinho de vinagre. Cozinhei. Desfiei o frango. Um peito bem grande. Agora eu vou estar refogando. Para fazermos o recheio do nosso escondidinho. Eu vou estar colocando uma colher bem cheia de óleo. Vou colocar dois dentes de alho espicadinho. Colocar cebola. Vou colocar açã. Cebola média espicadinha. Nossa, querido. Olha isso. Esse cheirinho do alho com a cebola. Já é tudo de bom. Tenho aqui também. Pimentão. Colocar uma colher bem cheia. Também com um espicadinho. O meu sal caseiro. Já tenho a receita. Esse sal aqui ó. É alho. Cebola. E salsinha. E um pouco de sal. Então por enquanto eu não vou estar colocando sal na minha receita. Vai lá na playlist e confira a receita do meu sal delicioso. Muito bom. Olha que delícia. Dou uma refogada até murchar tudo e já mostro. Ficadinho. Vai dar uma cornozinha. Vou estar colocando também um pouquinho de colorau. Uma colherinha de sopa rasa. Colorau. Uns conhecem o que? O porra e o que? O colorau. Ó. Coloca muito. Não tem que ter frango muito colorido não. Só pra dar uma corzinha mesmo. Esse aqui já tá um cheirinho. Ó. Agora eu vou colocar o frango. Que delícia. Eu vou refogar aqui e depois eu volto pra mostrar como é que ficou. Aqui gente ó. É um recheio base. Você pode estar fazendo pra coxinha. Pra torta de frango. Se você quiser ele mais cremoso pode estar jogando uma caixa de creme de leite. Perfeito. Eu tenho aqui ó. Salsinha. Você pode estar colocando o cheiro verde a gosto ou deixando sem. Você tá fazendo coxinha aí pra quem você ama. Faça do jeito que eles gostam. Hum. Que delícia. O fogo já está desligado. Eu coloco o cheiro verde só depois que eu desligo o fogo. Ó. Que delícia. Agora eu vou estar montando o escondidinho. Ó. Eu coloco a primeira camada do purê. Eu tenho aqui também gente ó. Uma 100 gramas de queijo mussarela. E tem o parmesão ralado. O meu forno já tá aquecendo. Na 200 graus. Já liguei até uns 5 minutinhos. Enquanto você tá fazendo o recheio aí. Já vai colocando o forno pra aquecer. Olha que delícia. Muito bom. Ó. Coloca aí uma... Você pode estar fazendo com calabresa. Com carne moída. Todos ficam muito gostosos. Você já tem o escondidinho de carne moída, né? Isso. Você já tem o de carne moída já. Ó. Confiram lá. Vamos na playlist. Ó. Que delícia. Agora eu vou colocar o restante do purê. O purê ficou bem consistente. Coloca assim uns pouquinho. Depois você vem com a ajuda de uma espátula. E acerta. Vou estar ralando esse queijo. Olha que delícia. Ele rende muito. O purê ficou bem consistente. Acerta bem. Já vai se inscrevendo. Se você é novo no canal. Se você ainda não é inscrito. Venha fazer parte da minha família New Art. Nossa família. Já deixa aquele like pra fortalecer o canal. Ativa o sininho. Que é pro YouTube te enviar os novos vídeos que eu estarei postando. Ó. Agora aqui ó. Com a ajuda de um ralo grosso. Eu vou estar ralando a mussarela. Você pode estar colocando em fatia também. Mas eu gosto de ralar. Então faça aí a seu gosto. Ó. Nas 100 gramas. Eu ponho aí a gosto. Eu ponho aí a gosto. Deixa eu ir com a mão limpinha Acerte com a mão mesmo Aqui ó Não precisa de colocar tudo isso não Uns 50 gramas tá ótimo Isso aqui vai dar uma cor E um cheiro assim 50 gramas tá ótimo Vou estar levando ao forno E já mostro pra vocês como ficou Olha que lindo E muito gostoso Uma delícia Vou deixar aqui por uns 10 minutinhos E já volto pra mostrar como ficou Porque meu forno já tá a 200 graus Então não vai demorar muito não É só pra dar uma gratinada Porque o frango já tá pronto O purê tá pronto Vai ser rapidinho Já se inscreva se você não é inscrito Já deixa aquele like Venha fazer parte da minha família Se você ainda não tá inscrito E eu já volto Já se passaram Já se passaram Eu vou tirar agora Pra ver Olha como está Que delícia Olha Vou desligar aqui Olha Que cheiro Deixa eu colocar aqui Eu já mostro Olha que delícia Nossa muito bom E o cheiro Então tá delicioso Vamos experimentar agora Como ficou o escondidinho Isso aqui com arrozinho branco Nossa que delícia Ó Mostra aqui Ó Ó o recheio Ó Gente o cheiro do queijo É muito bom Uma delícia Experimentar Tá quente 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 Faltou azeitona Muito bom Muito gostoso Uma delícia Deixa aquele joinha E faça pra quem você ama Muito bom